Bom, meu nome é Kleber, eu trabalho na simples consultoria, sou sysadmin, também sou desenvolvedor, mantenho os sites em servidores e o título da minha palestra, na verdade, é para discutir um pouco mais sobre performance e para isso vou falar um pouco do Varnish, vou falar um pouco do Plony, do que tem mudado no Plony em questão de performance, vou falar um pouco também, mostrar um pouco sobre alguns produtos que podem te ajudar a fazer o site ser um pouco mais performático e algumas dicas. Então, vamos lá. Sou de São Paulo, a simples consultoria está em São Paulo e a gente tem desenvolvido muito sites em Plony, atualmente nós lançamos um site da Carta Capital com muito acesso, é uma revista, é um jornal, desculpa, é uma revista impressa e uma revista online e para esse tipo de site, realmente você tem que prezar pela performance. Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouco primeiro sobre o Varnish, dar uma introduzida. Antes de mais nada, existem várias formas de fazer com que o seu site seja performático, e aqui eu estou falando de Plony. Por que eu estou falando de performance e de Plony? É muito comum vocês ouvirem a fala, nossa, o Plony é lento, nossa, meu Plony está lento. Obrigado. E, sim, existem controvérsias, o Plony não é lento, tirem isso da cabeça. A grande diferença de imediato, e aí eu vou colocar, por exemplo, Plony e ferramentas em PHP, tipo Joomla, Drupal, Wordpress, o grande diferencial é que, quando você está acessando arquivos que estão no disco, ou seja, você não está acessando de uma base de dados orientada a objeto, isso tende a ser um bocado mais rápido. Apesar de, existem testes de desempenho em cima do ZODB, que é a base de dados do Plony. Então, existem testes que mostram que o ZODB ainda é mais rápido que muita leitura em disco. Então, quando você fala, meu site está lento, é importante que antes você verifique o seu código, os seus produtos. Inclusive, é até um desafio, se você pegar um Plony zerado, instalar na sua máquina, colocar ele visível para a web e usar, você vai ver a diferença. Aí você aplica o seu tema, você põe seus produtos, você põe mais uma camada disso, mais uma camada daquilo, o site vai ficar pesado. Ele vai ficar lento. Assim como qualquer outro site. Então, desde já, quebrem isso de meu site está lento. Mas, meu site está lento. O que eu faço? Existem duas ferramentas que nós, lá da Simples, temos usado muito. E uma delas, eu sou fã, que é o Varnish. Inclusive, fã de carteirinha. E aí eu vou dizer o porquê. A outra é o Nginx, que não tem nada a ver com o Varnish. Cada ferramenta no seu local, mas existe o Nginx que a gente tem substituído, tem tirado o Apache para colocar o Nginx. E aí eu vou dizer também o porquê, apesar de não falar de Nginx na palestra. Mas vamos lá. Apresentando o Varnish. Aqui é tudo o que vocês precisam saber. O Varnish inicialmente foi lançado na versão 1.1, pelo dinamarquês Polkamp. Ele é open source pela licença BSD. E ele é um acelerador HTTP. O que significa? Ele não é um servidor web. Ele não é um CMS. Ele nasceu simplesmente para acelerar o seu site. Ou seja, acelerar, prover que você tem um site mais rápido, que responda mais rápido ao cliente, ao browser. E ele é um servidor proxy reverso. Você pode fazer balanceamento de carga. Então, por exemplo, coisas comuns que você vai ter. Às vezes você tem o mesmo site em três máquinas. Por que isso? Porque isso é uma boa prática também de você não fazer com que o seu site tenha uma sobrecarga de um lado. Sua máquina entra em swap, sua máquina perde memória e seu site cai. Então, você consegue utilizar o balanceamento de carga. Como? Dizendo X usuários para cá, X usuários para lá. Ou usuários logados para um canto, usuários da internet para outro canto. Existem milhões de práticas, de boas práticas, para fazer com que o seu site, de fato, responda rápido. Então, algumas das principais características. Totalmente auto-performático. O varnish, eu costumo dizer que ele consome memória para te dar memória. Ele consome recurso para te dar recurso. Isso significa que você pode colocar o cache do varnish tanto em disco quanto em memória. Uma boa prática, por exemplo, e isso eu tenho testado bastante e a documentação do próprio varnish diz, é... Se você tem disco SSD, use disco. Põe cache em disco e abuse. Porque isso vai te dar uma performance tremenda. Então, ele já nasceu auto-performático. Você tem controle sobre as respostas e das requisições. Controle sobre o que deverá ou não ser cacheado. De que forma vai ou não ser cacheado. E aí você tem ferramentas que podem te apoiar a isso, como para você ver os logs, para você ver quantas páginas foram cacheadas, quantas não foram, quantos caches foram purgados, ou seja, quantos caches foram limpos. Enfim. E o log centralizado de memória. Então, auto-performance. E aí eu vou dando dicas rapidamente, tá? Ele é desenvolvido especificamente para servir como proxy reverso para sistemas de gerenciamento de conteúdo. Isso significa que ele pode servir desde páginas HTML estática até o plone que é dinâmico. Já falei que ele é 100% foco para performance. E ele trabalha em 32 e 64 bits, sendo que, se você trabalha com 64 bits, você tem ainda mais performance. Então, prefiram trabalhar com 64 bits. Ele é multi-CPU e multi-core. O que significa o controle a cada resposta e requisições. Você pode controlar o tempo. Então, não necessariamente o que vem do plone, o que o plone disse é, ah, cachei essa imagem aqui por uma hora. De repente, eu não quero cachar por uma hora. Porque o cliente achou que aquela imagem é importante e tem que ser cachada menos. Então, eu posso ir lá e mudar no Varnish. Eu não preciso cutucar minha aplicação para modificar. Eu posso fazer isso lá. Isso significa que eu posso adicionar e remover cabeçalhos HTTP. E aí, rapidamente falando, eu poderia marcar, para poder analisar depois, ou analisar no próprio Firebug, essas ferramentas de análise de headers, de cabeçalho, eu poderia marcar um certo pedaço do meu cache. Um exemplo. Imagina que eu tenho uma regra que diz o seguinte. Toda imagem que vier... Toda imagem de conteúdo, o cache dela é de cinco minutos. Marque isso no header como imagem de conteúdo, content image, exemplo. Toda imagem que for do tema, marque como teming image. Então, na hora que eu for verificá-la no meu header, se está passando, nos meus logs ou nas minhas ferramentas como Firebug, eu vou ver esse header passando ali. E isso é bom, porque você sabe se está passando, se aquela regra realmente está sendo validada. E, enfim. E aí, você tem capacidade de trabalhar com vários arquivos VCLs, que são o Varnish Command Language. São os arquivos que você utiliza para poder escrever as regras de cache. Então, aqui eu já falei. Uma coisa interessante. Eu vou voltar depois nesse ponto. Para quem já ouviu falar em ESI, ou mesmo para quem não ouviu, vai gostar muito disso. Existem sites, e eu acho que na sua grande maioria, que você joga um cache e aí vira e mexe o editor te liga e fala meu, limpa o cache aí da home, porque eu acabei de pôr uma imagem nova de um portlet na home, em nenhum canto, e tem que aparecer agora. Aí você fala, puta, limpar o cache todinho da home só para um local aparecer é dose. Ou, limpa aí o cache porque acabei de pôr um banner novo e o banner não está aparecendo. Acabei de... Qualquer mudança na home. E aí você fala, putz. Então, usar ESI é muito bom. Então, imagina o seguinte. Você tem o Plony... Acho que eu tenho até uma imagem aqui. Não. Já eu pego ela. Imagina o que você tem. Você pode agora, além de controlar o cache do seu site todinho, você pode controlar o cache de pedaços da sua home. Então, o meu header, o meu cabeçalho vai ter uma hora de cache. Minha coluna da direita vai ter, sei lá, cinco minutos de cache. E quando a gente fala em cache, algumas pessoas têm visto o cache como uma coisa ruim. Não é ruim. Às vezes, o que foi, a forma como foi cacheada as coisas foi ruim. Ou foi mal cachadas. Isso eu já ouvi de cliente. Falaram, pô, mas o cache é ruim, né? Então, não. O cache precisa ser afinado e conversado com o cliente para... Então, eu preciso disso, eu preciso daquilo. As ferramentas de apoio, eu vou tentar mostrar depois, que é o Varnish Rist, o Varnish Log. São essas ferramentas. Que o Varnish já vem para você poder analisar o que está sendo cacheado, É muito legal esse Varnish Rist, inclusive, que a gente mostra em real time, né? O que tem... A quantidade que tem de cache, qual é a velocidade que isso está sendo entregue para o cliente, né? Se as coisas em cache estão sendo entregues muito rápido, ou está demorando. Se o que não está em cache, mesmo não estando em cache, está sendo entregue rápido ou não. Então, é formidável. Log centralizado em memória. E aí, eu vou passar aqui, se não dá muito tempo. Ah, e aí, o que eu disse... O Varnish, ele não é um servidor web. Isso significa que ele não vai incluir algumas funcionalidades que um servidor web inclui, como SSL, por exemplo, né? Que é... Ele não está aqui para servir como servidor web. Mas você pode colocar o Varnish para rodar na porta 80 no lugar de um servidor web. se você não for servir SSL, né? Então, HTTPS não vai rolar. Você vai ter que pôr um outro cara ou na frente ou atrás do Varnish para fazer esse trabalho, tá? E aí, ele fala... Aqui, ele fala o porquê, né? De não... Inclusive, não rolar com SSL. Porque esse comentário, para vocês terem ideia, deve fazer uns três anos. Essa é a quantidade de linhas de código que tinha no arquivo de alocação de memória e no Zlib. Então, é uma boa escolha não ter incluso o SSL aí. Esse é o comentário, inclusive, do Camp, que é o cara do Varnish. Então, aqui é um exemplo do que eu estava dizendo, né? De SI. Então, eu quero que... Eu quero que aqui... Que eu tenha uma hora de cache para esse portlet. Aqui eu tenho uma outra coluna. Então, eu quero que seja só cinco minutos para esse portlet e dois dias para esse... E vou... Aqui é o topo do site onde vai rodar banner e sei lá o que mais. Então, eu não quero que tenha cache. Então, eu tenho todo esse controle. Não que esse controle seja do Varnish. Isso que eu estou dizendo agora, que é o ESI... Deixa eu até voltar uma aqui. O ESI te provê separar o site em pedaços. E o Varnish, com o Varnish, você consegue pegar esses pedaços e setar caches específicos para eles. Assim como você pode setar caches específicos para arquivos, para imagens e, enfim. Então, chegamos aí ao Plony. O Plony 4, desde a versão 4.2, ele já é... Já vem com Python 2.7 suportado. O que isso significa? Para quem utilizou Plony 2.5, Plony 3, por exemplo, gritava por memória. Por quê? Por culpa do Plony? Não. A gente tem... Até hoje, eu falo lá na empresa que o Python 2.4, ele tem o que chama de vazamento de memória. Então, o que acontecia? Com as instâncias, inclusive para quem tem... E normalmente tem sofrido com isso, não é culpa do Plony. Python Plony 2.5, a Plony 3, que usa Python 2.4, precisa, pelo menos, ser restartado durante a madrugada. Por quê? Por causa do vazamento de memória. Isso vem do Python 2.4. E aí, o que acontece? A gente teve o Plony 4.1, que colocou suporte a Python 2.6. E isso foi bom, porque a gente começou a evitar vazamento de memória e tal. Mas, pô, Python 2.7 é ainda melhor. Não por questão de memória, mas a gente tem que também acompanhar a evolução. Hoje a gente está no Python 3, já falando de outras versões de Python, e o Plony ainda está no Python 2.7. Então, é mais por tentar acompanhar a evolução agora, do que tentar resolver problemas de memória. Então, ele é totalmente, desde a versão 4.2, totalmente suportado para o Python 2.7. Quando a gente fala que o Plony agora é edificado, antes você tinha que baixar, isso para as versões, por exemplo, 2.5, você tinha que baixar manualmente cada pacote, compilar, colocar no diretório, subir, ver se tratou as dependências corretamente. Então, para! A coisa tem que ser automática. Rodei o meu build-out, ele traz e acabou. Então, a gente tem o que é chamado de edificado, que são arquivos... São eggs, são ovos centralizados no PyPy que são baixados durante a instalação. Agora, o Plony é mais rápido que Plony, isso é uma fala típica, que é o Plony 4.3, ele está muito mais rápido que o Plony 4.1, que as versões anteriores. Novamente, por causa das diversões de Python, por causa de melhorias de código, por causa de um milhão de outras coisas. E aí, aqui, mais uma camada de velocidade chamada o Chameleon. Quem estava no auditório ouviu o Eric falando. Chameleon, na prática, ele é, um, um cache do Plony. Dois, ele é uma mudança, ele muda seus templates de forma que você consiga deixar os templates, digamos, mais pythônicos. Ou seja, ele executa as chamadas em Python, grava um cache dessa chamada e deixa lá. Então, a próxima vez que o seu template for fazer essa chamada, por exemplo, ele já não vai precisar ir lá no Python e ficar cutucando. Já está lá. Dentro de outras coisas. Então, o Chameleon é, vamos dizer, que é um cache para o Plony. Inclusive, você consegue ver esses arquivos. E, de tempos em tempos, essa é a parte talvez ruim, de tempos em tempos, você vai ter que apagar esses arquivos. Por quê? Seria uma forma de limpar esse cache. Eu já peguei erros, por exemplo, de a gente estar trabalhando e constantemente estar dando um erro que já tinha sido arrumado. Isso falando de template. Está dando um erro que a gente já tinha arrumado. E, caramba, ficava, ficava, ficava. Aí, putz, Chameleon. Era apagar o arquivo, executar de novo, tranquilo. Ah, o cache é ruim. Pois é. Porque, novamente, ainda não foi implementado de forma correta. Ele devia ter um purge. Ele devia limpar isso. De que forma? Não sei. É questão a se discutir. E aí a gente tem o diazo. Eu coloquei essas questões aqui. Onde eu entro o diazo? O diazo vai te prover velocidade. Isso por quê? Porque você pode sair tirando coisas que o Plone realmente não precisa utilizar. Isso via regra de diazo. Tira. Coloca coisas que o seu Plone realmente vai utilizar. E você consegue, por exemplo, incluir com diazo ESI. Um exemplo. Então, coloca linhas de ESI e serve com varnish. Isso vai te dar uma bruta velocidade. Aí você tem produtos. Um dos produtos que eu acho que eu quero citar realmente. E o porquê que eu vou citar é simples. Ele nasceu já com suporte a ESI. Eu vou tentar mostrar. Eu tenho menos de 10 minutos agora. Que é o Collective Cover. É um produto para fazer capas, fazer sua homepage. Acho que vai ter uma palestra também sobre o Cover. O Plone App Caching, que na prática é o cara que conversa entre o... Conversa com as aplicações de cache. Isso significa que ele vai conversar com o Varnish, ele vai conversar com o Squid, que são aplicações para fazerem cache. Então, é ele o responsável por dizer o que deve ou não ser cacheado, de que forma deve ou não. E é ele quem vai ficar ouvindo os eventos e falar assim, Varnish, essa página, ou essa imagem, ou esse cara foi modificado. Limpa ele do cache. É ele que dispara os purges. Deixa eu ver só. Só deixa eu tentar demonstrar rapidamente aqui. Apesar de... Apesar de... Apesar de... Apesar de... Não sei se vocês já viram o build-out, mas, para quem está familiarizado, é isso aqui. Então, rapidamente, eu tenho aqui a... Eu estou pegando a nova versão do Plone. Esse é o produto que eu falei, que é o Collective Cover, que ele já vem com suporte à ESI, por exemplo. E isso daqui é importante que vocês setem. Isso daqui. É uma forma de você mostrar... De você dizer para o Camillion onde ele vai guardar o cache. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu caí nessa pegadinha. Quando você não faz isso, para onde foram os arquivos? Então, você não consegue limpar. É complicado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu vou subir o Plone. Como eu estou subindo o Plone em FG, é provável que ele não faça cache. Acho que não vai dar muito tempo demonstrar. Mas, o que eu quero colocar com isso é... E aí, dicas rápidas. Fazer cache é bom, é ótimo. Você precisa fazer isso. Escolha a melhor ferramenta. A minha melhor ferramenta hoje é o Varnish. Por ser simples, por ser muito rápido, por ter uma comunidade por trás, que eu possa conversar, possa trocar ideias. O cache mínimo vai te trazer muito desempenho. Isso significa o seguinte. Se você pode fazer cache de um minuto, de tudo, faça cache de tudo por um minuto. É o que vai te deixar respirar mais. Deixa só... Talvez não dê tempo. Depois, quem quiser conversar comigo no corredor, posso mostrar também, posso passar os arquivos. Acho que subiu. Mas, é isso. Testem colocar o Varnish atrás do Plony. Testem fazer cache com, por exemplo, o Nginx. Dicas rápidas. Dicas rápidas. O Nginx tem um módulo para você fazer mirror on demand. Guardar arquivos estáticos no disco. Exemplo. Arquivos de CSS, arquivos de JavaScript. Cara, faz cache forever. Faz cache para sempre. Por quê? Porque o Plony tem uma otimização de cache que ele te deixa... Ele te deixa colocar... Ele faz o chamado cache key do JavaScript. Então, ele junta todos os JavaScripts em um arquivo. E isso aí é gerado a cada vez que você salva o portal JavaScript. Isso significa que, se o seu cache está para sempre, raramente você vai mexer nisso. Se você não vai mexer nisso, põe para sempre. E, a hora que você tiver que limpar, salva novamente no portal JavaScript. Acabou. Você vai ter um novo arquivo. E isso vai te dar uma bruta de uma performance. Colocar arquivos estáticos no disco com o Injinex usando o Mirror on Demand. Fazer cache para sempre de arquivos como KSS, CSS e JavaScript. Fazer cache minimamente de imagem. Cache mais brutal para imagens que compõem o seu tema. Isso já vai te dar uma bela de uma performance. Tentem usar ESI para poder prover cache por partes do seu site. Então, novamente, o mínimo de cache que você utilizar é o máximo de desempenho que você vai ganhar. Perguntas? Dúvidas? Então, tem a documentação do Varnish, por exemplo. O que acontece é que o SSD te responde muito mais rápido, muito até do que memória. O que vai acontecer é que você vai deixar a memória livre para qualquer outro processo. Exemplo, a locação das threads do próprio Plony, de outros processos do Python. Você deixa isso livre e centraliza os caches no disco. Como o disco já vai te responder como se fosse uma memória RAM, bem mais rápido que o disco convencional, isso vai te dar um melhor ganho. Então, se você tem SSD, você use o SSD. Põe o cache. É preciso avaliar. Acho que é preciso avaliar. Mas tem coisas que você vai ter que utilizar para fazer cache. Se você puder não tocar na memória RAM, isso eu estou dizendo o seguinte, não é que você não... É uma coisa que você não possa tocar. Mas se você tem como não tocar na memória RAM, faça isso. Ponha no disco. Desde que você tenha SSD. Porque o que vai acontecer? As pessoas acham que, beleza, vou pôr no disco. Você está causando I.O. É mais lento para responder. Se for um disco, por exemplo, não é SSD. A hora que sua memória RAM estiver esgotando e ela entrar em swap, você vai ter o seu cache escrevendo no disco versus a sua memória tentando escrever no disco. Aí você ferrou. Pode... Acabou. Então, só responder a dele. Acho que a última acabou. Você pode ter, se você tiver configurado de forma errada, o que vai acontecer? Quando o app caching, quando vencer o cache do clone, ele vai mandar uma requisição de purge. Existem dois caches diferentes. O cache do varnish, que eu estou dizendo, é o seguinte. Você pode fazer cache de arquivos dinâmicos. Exemplo. Faça cache forever do CSS, etc. Faça. Só que quando você salva o portal JavaScript, e aí estou dizendo se você tem o clone, e você tem o varnish, quando você salvar o portal JavaScript, ele vai gerar um novo cache key. Isso significa que o seu, em Ginex, não vai olhar mais para aquele outro arquivo. Ele vai começar a olhar para esse novo. E sim, essa ação de salvar o portal JavaScript, por exemplo, não vai indicar para o varnish fazer um purge. Aí você tem que fazer manualmente um purge ou via interface gráfica no clone do app caching. Mas, por exemplo, você salvar um conteúdo que é dinâmico, quem está olhando para isso é o varnish, não é nem o Ginex. O varnish vai purgar. Ou mesmo se for o Ginex configurado, ele vai purgar porque o app caching está mandando a requisição de purge. Beleza? Quem quiser, então, depois eu posso trocar ideias, contatos e arquivos. Obrigado. 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 Obrigado.